Fudri Jat! Fudri Jat! Fudri Jat! Fudri Jat! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bravo! Bravo, mali! Bravo, Batu! Você ainda vai jogar com o deca, eu estou todo ali. Vamos lá! 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 O que é isso? Vamos, vamos, vamos Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo.